tá filmando já? tá, tá, aqui bora que o Gil vai subir a montanha, meu amigo Neilton já tá lá em cima, ó alô Neilton você é show de bola da natureza, hein acho que o Gil não vai conseguir subir não, hein lindo demais galera, isso aqui, ó vento, olha onde os caras subir lá no monte de areia, ó parece o deserto do Saara desculpa aí, cara, valeu Gil e Neilton lá em cima alô, menino com certeza não vai ser você dá, você não consegue sair daí isso é lindo demais gente, ó isso aqui é um show da natureza Bahia lindo, lindo esse lugar aqui, ó Barra do Rio Grande município de Barra aqui, ó o campo do vento do lado Geleia esse aqui é conhecido Geleia lindo demais aqui, ó o Rio joga esses montes de areia que tem que trocar as casas, os postos que a areia vem engolindo tudo, ó lindo, 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 lindo lindo, lindo e eu resolvi com certeza não vai ser você não vai ser você não vai ser você só não vai ser você